A quarta edição da Feira e Fórum de Tendências Focadas no Público Longevo já tem data marcada para acontecer em São Paulo. Veja os detalhes. O evento Longevidade Expo mais Fórum 2022 já tem data marcada. Será do dia 29 de setembro a 1 de outubro. O evento traz tendências focadas no público longevo para quem tem 50 anos ou mais. O objetivo é discutir a longevidade e apresentar o que há de mais moderno para estes consumidores. A programação será extensa. Mais de 250 palestrantes estarão presentes e vários temas serão abordados durante estes três dias. Vem desde, claro, bem-estar, saúde, mas tem turismo, economia, esportes, cultura, educação, investimento, tecnologia. Este segmento não para de crescer e movimenta 15 trilhões de dólares no mercado mundial. A longevidade deixou de ser um segmento de mercado para ser qualificada hoje como um mercado em si. 42% daquilo que se vende no varejo brasileiro se vende através de pessoas com mais de 50 anos. É um público crescente no mundo, mas muito crescente no Brasil. Mais de 55 milhões de pessoas têm entre 50 e 100 anos. E o nosso empreendimento da longevidade e a Silver Week vem num momento em que o conceito está se consolidando no nosso país. O Brasil tem mais de 37 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E a estimativa é que a partir de 2050, este número tende a mais que dobrar, chegando a 67 milhões de idosos. A população longeva tem crescido e ela não é mais um problema para a saúde pública ou para a Previdência. Pelo contrário, ela tem uma participação ativa, dinâmica e saudável na sociedade contemporânea. Trabalhando, estudando e ter vindo, comandando empresas e aconselhando e acompanhando a formação das novas gerações. Apoiar o público longevo é dever de toda a sociedade e das instituições públicas e privadas. O número de idosos cada dia que passa é maior. E nós temos que preparar esse mundo, preparar o nosso país, preparar a nossa cidade para receber bem esse contingente de pessoas que vão passar dos 60, 70, 80, 90, 100 anos. É isso que nós estamos fazendo. O nosso trabalho é esse. É ajudar a preparar o ambiente para receber essa massa de pessoas que não adianta só viver mais. Tem que viver mais com autonomia, com independência e com felicidade. E é importante garantir a vida para todas as pessoas, até quando for possível, mas com qualidade, com saúde, com emprego, com lazer, com trabalho, com tudo. Pessoa idosa, não é alguém encostado. Pessoa idosa, ela vem com mais experiência para produzir mais ainda, seja no setor que for. Simultaneamente com o evento, de 29 de setembro a 9 de outubro, acontecerá Silver Week, semana de descontos para o público 50 a mais. Que vai construir o modelo da nova cadeia de consumo desse setor, apresentando descontos em toda a rede comercial e de serviços do nosso país. A Rede Vida de Televisão irá apoiar o evento. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. A Rede Vida de Televisão.